Olá, meu nome é Matheu, tenho 22 anos e eu tô formando agora em economia na UNB. Esse ano eu prestei o exame da ANPEC, fiz o curso da Cecília Menon. Fiquei em 17º lugar sem a prova de economia brasileira e 34º com a prova de economia brasileira. Ou seja, eu basicamente pude escolher todas as universidades que eu queria, todos os centros, os melhores centros, a PUC, as GVs, a USP, me convidaram pra estar lá e acabei optando pela FGV São Paulo. E bom, eu queria falar um pouquinho hoje aqui sobre como foi minha experiência no cursinho da Cecília. Acho que antes de mais nada, se você tá com dúvida assim, se você tem condições de se dispor financeiramente e no tempo necessário pra se dedicar, pode ir sem medo, realmente. Pra mim foi uma peça fundamental no meu desenvolvimento, na minha aprovação pra ANPEC. Todo cursinho tem uma estrutura de corpo docente, técnica, que é voltada e extremamente otimizada pra te ajudar. O corpo docente, o José Guilherme, a Marina, a Cecília, o professor André, eles são todos muito competentes, muito bons e eles realmente se esforçam muito em transmitir o conteúdo de uma maneira mais simples e te entregar realmente o que é necessário para ANPEC sem enrolações. Esse ano a gente teve a pandemia, né, infelizmente. Talvez alguns alunos ainda tenham que passar pela situação da gente fazer tudo à distância, né, principalmente pra quem aqui é de Brasília. Então, o cursinho, ele já tem uma estrutura pela transmissão de aulas online pra fora do DF, que permite que todo mundo possa assistir. É uma estrutura muito completa de câmeras e realmente faz parecer que você tá lá. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade com AD, não gosto. Gosto de estar lá presencialmente. Mas toda a interação nos grupos, durante a aula, o esforço dos professores, esse aparato técnico realmente ajuda pra que você tenha uma experiência de estar lá mais imersiva, digamos assim. Então, realmente o cursinho se esforçou muito pra isso. Outro ponto importante são os simulados. Eu acho que vale destacar isso. Praticamente uma vez por mês a gente tinha simulados que não só servem como uma forma de você estar se avaliando, né, que eu acho que é o mais importante entender onde você precisa melhorar, o que você pode fazer de melhor, mas também serve como um checkpoint, assim, pra você se manter focado estudando. Eu, pessoalmente, funciono melhor assim. Acho que pra quem se identifica dessa forma de que tem que ter um ritmo de estudos constante, um simulado é uma boa cobrança que funciona muito bem pra você se manter ali. Bem, eu acredito que seja isso. Assim, se você novamente tá na dúvida, vai. Vai valer muito a pena. Se você tem como investir nisso. Acho que o que é importante falar é que o cursinho não é um atalho. Eu me lembro muito bem a Cecília falando isso na apresentação da aula no passado. Acho que o cursinho é um facilitador, né? Mas que a gente precisa dispor do nosso tempo e de seguir essa jornada, né? O cursinho é um guia dentro desse processo exaustivo e cansativo que é um PEC, que infelizmente sempre vai ser. Acho que se você tá nessa dúvida e se algum cursinho ou algum outro preparatório te oferecer a oportunidade de uma vaga, assim, uma propaganda dessa forma, como se fosse um atalho, com certeza desconfie porque não tem como criar atalhos dentro da um PEC. Tem como a gente tornar o processo menos dolorido. E eu acho que o que a Cecília faz com o cursinho dela é perfeito nesse sentido, assim. Realmente recomendo bastante, ok? Então, muito obrigado e boa sorte pra quem for tentar ano que vem. Tchau, tchau.